Fred Ferreira falou sobre a Marcha para Jesus, realizada no último sábado na Zona Sul do Recife. Mais de 200 igrejas participaram do movimento. E essa data já ficou marcada na agenda do Recifense, do Evangelico do Recife. Essa data, dia 23 de setembro. E não só estavam ali as pessoas que moram em Recife, mas sim as pessoas da região metropolitana. Tinha muita gente do Cabo, muita gente de Olinda, muita gente de Jaboatão, como eu disse anteriormente, que saiu, a primeira vez que saiu de Jaboatão a Recife. Então, realmente foi um momento especial. Eu creio que essa marcha sem movimentação, sem brigas, sem roubos. Então, eu acho que o Evangelico, cada vez mais, está dando o seu exemplo de pessoas ordeiras, pessoas sérias. Então, eu quero deixar aqui nesse plenário dessa casa, dessa tarde de hoje, esse registro, que eu acho que é muito importante, cada vez mais, o Evangelico, o cristão, que muitas vezes a gente pensa que só o Evangelico vai lá. Muitos católicos estão presentes, de outras denominações, e que são sempre bem-vindos. Música Música Música